Ele disse que retornaríamos hoje à noite É incrível que como no mesmo capítulo, na mesma história Deus pode nos dar diferentes aplicações A mensagem de hoje à noite será completamente diferente da que ouvimos hoje cedo Mesmo que estamos olhando para os mesmos versículos Então vamos para 1 Samuel 25 Vamos começar no verso 14 Um dos cérebros disse a Abigail, mulher de Nabal Do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor Mas ele os insultou No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco Não nos maltrataram E durante todo o tempo que estivemos com eles nos campos Nada perdemos Amém? O próximo verso é Amém? É uma das maiores verdades da Bíblia Que não importa onde você olhar Você vai encontrar Jesus Você vai encontrar o Evangelho Você vai encontrar a cruz de Jesus Cristo E mesmo que estamos olhando para o Antigo Testamento Nesse capítulo Jesus não é mencionado pelo nome Eu creio que pelo Espírito de Deus a gente pode ver Jesus aqui Ver a sua cruz Ver a sua salvação Ver o Evangelho Amém? Esse homem, Nabal Esse homem é Nebal Nabal Ele pecou E o julgamento veio sobre a sua casa A Bíblia nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus Deus é um Deus santo Deus disse que a alma que pecar morrerá O julgamento de Deus virá sobre esse mundo devido ao nosso pecado Nós somos todos pecadores E Deus é santo E Ele é justo Portanto, Ele deve punir o pecado O julgamento veio sobre a casa desse homem E não tinha nada que Ele podia fazer para se ligar Vamos ao Salmo 96 Versículo 1 a 4 Cantem ao Senhor um novo cântico Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra Cantem ao Senhor, bendigam o Seu nome Cada dia proclamem a sua salvação Proclamem a sua salvação dia após dia Irmãos e irmãs, vocês deveriam estar fazendo isso Através da sua vida Você deveria estar proclamando e deixando todos saberem que você é um cristão Pelo jeito que você vive Deus separou o Seu povo do resto do mundo Eles devem se levantar Você é a habitação do Espírito Santo Deus diz, proclame a sua salvação dia após dia Irmãos e irmãs, vocês são diferentes Deus te chamou de para fora do mundo Você é o templo do Espírito Santo E se os homens, as pessoas verão os seus bons trabalhos E glorificarão o Seu Pai que está nos céus Amém, verso 3 Anunciem a sua glória entre as nações Seus feitos maravilhosos entre todos os povos Amém Nós não nos envergonhamos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo Nós não nos envergonhamos do nosso Salvador Não nos envergonhamos do nosso Deus Nós declararemos a sua glória diante das nações E aqueles dessa igreja que estão indo para a África na próxima semana Vocês vão declarar a sua glória entre aquela nação Vocês vão exaltar o seu nome Vocês vão declarar os seus maravilhosos feitos entre os povos Tem vários aqui nesta sala E Deus tem te dado um ministério Para declarar a sua glória Para que as pessoas possam ouvir a glória de Cristo na sua vida E Deus vai usar a sua vida para proclamar o seu Evangelho E as pessoas vão ver Jesus na sua vida Não se envergonha do Senhor e do seu testemunho Ele é um Deus maravilhoso Ele é um Deus fiel Ele te salvou Ele te mantém Ele tem respondido a suas orações Ele tem levantado a sua orações Ele tem levantado a sua oração Ele tem perdoado o seu pecado Ele tem perdoado o seu pecado Ele tem salvado o fogo do eterno fogo do inferno You owe your life to Jesus Christ E a sua vida para Jesus Christ Declare His glória Glória para as nações Proclaim His name Proclame o seu nome Exalt o Senhor Jesus Christ Aleluia E then verse 4 Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor Mais temível do que todos os deuses Amém Great is the Lord Great is the Lord Grandioso Senhor Ele é um grande Deus Ele é o nosso grande Deus Ele has answered thousands of your prayers Ele tem respondido as suas orações Ele tem perdoado tantos pecados Ele é um grande Deus Tudo o que Ele faz é grandioso A sua palavra é grande Suas promessas são grandes Suas salvação são grandes A sua salvação é grandiosa A sua misericórdia é grandiosa Declare a sua glória Grandioso é o Senhor e todo digno de louvor Quando você cante os hinos para Deus Não se segure Não restringe o louvor a Deus Ele é o nosso grande Deus Ele merece grande louvor E quando você serve a Deus Você deveria fazer com Um grande serviço De forma excelente Amém Quando você prega Se Deus te chamou para pregar a sua palavra Se lembre que Ele é digno De grandiosas pregações De grandes louvores De grandes serviços Amém Ele é para ser temido Diante de todos os deuses Você teme a Ele Ele segura seu hálito Sua respiração nas suas mãos Cada dia é um presente de Deus Não deixe nada ser desperdiçado em 2018 Este ano é um presente de Deus para você E se este for o seu último ano Você o sirva de todo o seu coração Ele é digno Ele é digno Amém Vamos para o final Os últimos três versos Regozijem-se os campos E tudo o que neles há Cantem de alegria Todas as árvores da floresta Cantem diante do Senhor Porque Ele vem Vem julgar a terra Julgará o mundo Com justiça E os seus povos Com a sua fidelidade Amém Deus diz É uma razão Para rejeitar Deus diz aqui Que tem uma razão Para se regozijar Tem uma razão Para ser cheio de alegria Porque Ele está voltando Para julgar o mundo Se há um pecador aqui esta noite E você não é salvo Você pode escorregar Para uma eternidade Em perdição Ele está vindo Para julgar o mundo Está vindo para julgar o mundo Cada pessoa Cada pessoa Deus está bom Deus está bom Amém Vamos voltar para 1 Samuel 25 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 Qualquer verso que nós temos Vá para o próximo verso Não estou ficando engraçado Mas não consigo lembrar O verso Do céu 1 Samuel 25 2 Samuel 25 2 Samuel 26 2 Samuel 26 2 Samuel 26 3 Samuel 27 3 Samuel 26 Você sabe o que Abigail significa? A fonte da alegria do seu pai. Em outras palavras, dessa pessoa. Essa salvadora. Traria alegria para o pai. Você sabe que quando Jesus foi batizado. Deus o pai falou. E ele disse, esse é o meu filho amado. No qual eu sou, eu tenho prazer. Jesus Cristo. Jesus Cristo. O Salvador. Alegria para Deus o pai. E ele salvou tantos aqui nessa sala. Para trazer alegria a Deus. Deus tanto amou o mundo. Tanto te amou, pecador. Que ele deu seu único filho. Para aquele que nele crer. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. Amém. Abigail agiu rapidamente. E olha para as primeiras duas coisas que ela conseguiu. As duas primeiras coisas. Duzentos pães e duas vasilhas de couro cheias de vinho. Amém. Bread and wine. Pão e vinho. Amém. 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 This book is inspired by the Spirit of God. Aleluia. The Bible is inspired by the Spirit of God. Bíblia é inspirada pelo Espírito de Deus. It is God's word. É a palavra de Deus. And it will last forever. And it doesn't matter who criticizes it. Não importa quem a critique. Who makes fun of it. Quem faz brincadeiras por ela. It is God's word. É a palavra de Deus. Amém. Amém. Inspired in the Old Testament. Virada no Antigo Testamento. The Spirit of God. O Espírito de Deus. Touch Abigail. Tocou Abigail. To bring the bread and wine. Para trazer o pão e o vinho. That would be the salvation of our household. Salvação de sua casa. Amém. Every Sunday night in this church. Cada domingo à noite nesta igreja. We take the bread and the wine. To bring the bread and the wine. To remember our Lord and Savior. To remember our Senhor e Salvador. Cristian, have you forgotten? Cristian, have you forgotten? Have you forgotten Jesus' body and blood? Have you forgotten Jesus' body and blood? Have you forgotten Jesus' body and blood? That He gave to save you. That's how you're saved. Assim é como você é salvo. By the body and blood of Jesus Christ. Pelo sangue de Cristo. There was nothing you could do. Não teria nada que você pudesse fazer. There was nothing you could add to it. Não tem nada que você pudesse adicionar a it. His body. O seu corpo. And His blood. E o seu sangue. Satisfies the justice of God. Satisfies the justice of God. God is satisfied. Deus é satisfeito. The law of God is satisfied. A lei de Deus é satisfeita. Jesus paid in all. Jesus pagou tudo. Jesus paid the full price. E pagou o preço por completo. That's why I am going to heaven. Isso porque eu vou ao céu. I'm a sinner like you. Sou pecador como você. But Jesus Christ has saved me. Mas Jesus Cristo me salvou. I don't trust in anything I do. Eu não confio nada que eu faço. Mas eu confio no seu corpo. Na sua carne e no seu sangue. O que mais você poderia dar a Deus? Do you think you could add something to the body and blood of God's Son? Se você pensa que você pode adicionar alguma coisa à carne, ao corpo e ao sangue de Cristo. You would insult God. Você estaria insultando a Deus. To think that you can add something to his body and blood. E pensar que você pode adicionar algo para o seu corpo e seu sangue. That is the only price God will accept. É o único preço que Deus aceitaria. And every sinner. E cada pecador. That puts their faith in Jesus Christ. Coloca a sua fé em Cristo. In his death. Na sua morte. Will be saved. Será salvo. E salva por toda a eternidade. Por graça você é salvo. E isso é pela fé. É o dom de Deus. Não vem de trabalho. Para que nenhum homem se vanglorie. Aleluia. Aleluia. Amém. Verso 19. E disse aos seus servos. Vocês vão na frente. Eu o seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Amém. Go on ahead. Vocês vão na frente. The Savior said to the servants. O Salvador disse para os servos. Go on ahead. Vá à frente. I will follow you. Eu vou seguir. We are ahead. Nós estamos à frente. Mas Jesus está voltando. We will continue to proclaim the gospel until our last breath. E nós continuaremos a proclamar o evangelho até o nosso último respiro. And we know that Jesus who promised that he won't come again, is coming again. E nós sabemos que Jesus prometeu que voltaria e ele está voltando. He is coming soon. E ele está voltando em breve. Servant of God. Servos de Deus. Go on ahead. Prossigam. Continue in the work that God called you to do. Continue na obra que Deus te chamou para fazer. Continue to serve your Savior. Continue a servir o teu Salvador. He is coming soon. Ele está voltando. Muito em breve. Glória para o seu precioso nome. Amém. Versículo 20. Enquanto ela ia montada em um jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção e ela os encontrou. Amém. E o Salvador viria montado em um jumento. A humildade do Senhor Jesus Cristo. Quão grande salvador você é, Senhor Jesus Cristo. Quão humilde você é, Jesus Jesus. Que o Senhor se humilharia a ti mesmo para vir nessa terra. Eu te adoro. Eu adoro. Amém. Aqui diz que ela os encontrou. Judgmento estava para vir. Mas Abigail encontrou os julgamentos. Mas Abigail encontrou com eles. O julgamento de Deus contra os pecados estava por vir. E Jesus Cristo foi a Jerusalém para encontrar com aqueles que o iriam julgar. Ele não se escondeu do juízo de Deus. Ele deixou a sua vida de própria vontade. Ele de forma deliberada deu a sua vida por ti. Ele encontrou a justiça de Deus. Amém. Vamos olhar para o próximo versículo, por favor. Vamos olhar para os próximos versículos. Davi tinha dito. De nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto. Para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Verso 22. Que Deus castigue a Davi. E o faça com muita severidade. Caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino. De todos os que pertencem a Nabal. O julgamento dos homens pode ser terrível. Mas isso é como nada quando se comparado com o julgamento de Deus. Amém. Verso 23. Verso 23. Quando Abigail viu Davi desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi rosto em terra. Tátia, versículo 24 não é certo. We need that in the King James. Somebody please. Abigail saw David. She quickly cut off her donkey and bow down before David with her face to the ground. Quando Abigail viu Davi desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. O Salvador era tão humilde. O Salvador era tão humilde. Amém. Can we go to Philippians 2,9 please? Philippians 2,9. Philippians 2,9. 2,8. Amém. We take 2,8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Abigail humilhou. Abigail humilhou. O Senhor Jesus. Ele humilhou. Para vir para esta terra. você já leu sobre os soldados batendo, batendo, cuspindo nele é quão terrível seria se alguém cuspisse em você que você pensa que Deus o Filho permitiu que pecadores cuspissem nele ele se humilhou aquele lençol que foi para cobrir os seus olhos e eles bateram na sua face e eles disseram, nos diga quem te bateu seria terrível se acontecesse isso comigo ou com você mas para o Filho de Deus para permitir que homens fizessem isso com ele você sabe que no jardim do Getsemane ele disse a Pedro deixe de lado a sua espada você não sabe que eu poderia te aclamar ao Pai por doze legiões de anjos mas como as escrituras seriam cumpridas Jesus fez tudo isso por ti ele se humilhou a si mesmo amém amém eu gostaria que o 1 Samuel 25, 24 em King James seja cumprido por favor vamos lá nós temos ele na tela obrigado amém can I read em português? yes ela caiu aos seus pés e disse meu senhor, a culpa é toda minha por favor, deixe a sua serva lhe falar ouve o que ela tem a dizer amém I understand português eu entendo português a culpa é toda minha the fault is all mine amém thank you thank you amém she said ela disse the savior said o salvador disse upon me let all the guilt be deixe cair sobre mim toda a culpa she was innocent ela era inocente but she said I will take all the guilt mas ela disse eu vou tomar toda a iniquidade does that remind you of somebody? isso te lembra de alguém? is it not amazing? não é incrível? amém let's look at Isaiah 53 Isaiah 53 certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças contudo nós o consideramos castigado por Deus por ele atingido e aflito mas dele foi transpassado por causa das nossas transgressões foi esmagado por causa de nossas iniquidades o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados amém o Senhor deitou sobre ele a iniquidade de todos nós todas as suas iniquidades todas elas todas elas foram colocadas no Senhor Jesus Cristo ao inocente o substituto Deus deve punir o pecado Deus tomou meu pecado e o seu pecado e colocou sobre o inocente e Deus puniu a Jesus ao invés de você ao invés de você Jesus foi punido o corpo e o sangue de Cristo Ele pagou por tudo e eu sou livre hoje à noite eu sou livre Deus tirou os seus pecados a punição a punição da sua espada você é salvo ela é no pé do Senhor Jesus Cristo tudo o que Deus pede é que nós façamos isso esta noite em memória dele nós comemos o pão e o vinho e nós o louvemos com todo o nosso coração com todo o seu coração e louve a Jesus esta noite se você é salvo se você é nascido de novo o adore Espírito em verdade Ele está aqui esta noite Ele está nesta sala esta noite e eu quero adorá-lo eu quero louvá-lo eu quero agradecê-lo eu quero serví-lo Amém verso 32 verso 32 Davi disse a Abigail bendito seja o Senhor o Deus de Israel que hoje enviou o meu encontro Deus enviou Abigail a Davi este Deus ainda é o mesmo e às vezes Ele vai enviar um mensageiro até você com uma mensagem que vem de Deus para que você pare de fazer algo que vai te trazer arrependimento para o resto da sua vida irmãos e irmãs pense naquilo que vocês têm feito nesses dias se tem algo que você está fazendo que você sabe que é errado Deus está te enviando um mensageiro esta noite para te falar para parar com essas práticas Deus alertou Davi através da vida de Abigail e graças a Deus Davi aceitou a mensagem e ele louvou a Deus ele sabia que Deus tinha enviado aquela mensageira para ele eu espero que você sinta em seu espírito que Deus enviou esta mensagem para você esta noite versículo 33 seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos Deus ele te restringe do pecado às vezes é a pregação às vezes é a sua vida é a sua devoção particular às vezes é algo que você leu ou às vezes é através de um amigo mas Deus te livra do pecado versículo 34 de outro modo juro pelo nome do Senhor o Deus de Israel que evitou que eu lhe fizesse mal se você não tivesse vindo depressa encontrar-me nenhum só do sexo masculino pertinente a naval teria sido deixado vivo ao romper do dia então Davi aceitou o que ela havia lhe trazido e disse vá para sua casa em paz ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido eu gostaria que Deus dissesse para você esta noite que você retorne para sua casa em paz ele tem ouvido as suas palavras ele tem ouvido aquilo que está no seu coração esta noite e ele vai te conceder o seu pedido vá para casa em paz esta noite confie no teu Deus ele está vivo este Deus ele é vivo versículo 36 verso 37 verso 38 cerca de 10 dias depois o Senhor feriu a naval e ele morreu você não tem que lutar Deus sabe aqueles que te atribulam deixa nas mãos de Deus não envia uma mensagem maligna e não diga palavras más não lute as suas próprias batalhas mas confie a sua vida a Deus ele lidará com o inimigo amém amém aleluia verso 39 versículo 39 quando Davi soube que Nabal estava morto disse bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal por ter me tratado com desprezo o Senhor impediu o seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre sua própria cabeça então Davi enviou uma mensagem a Abigail pedindo-lhe que se tornasse sua mulher eu gosto dos finais felizes quem pode encontrar uma mulher virtuosa porque o seu preço é muito mais valioso do que rubis e eu agradeço a Deus e eu testifico diante de Deus e da igreja esta noite que Deus tem enviado muitas mulheres virtuosas para esta igreja amém 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 abem amém O que é isso? O que foi que você fez? Não, não. Desculpe. A gente vê a minha cabeça. Então... Eu não quero agradecer. Eu não quero agradecer. Você vai ver o que eu às vezes. Eu não quero agradecer. Eu não quero agradecer com a mão. Você está te falando da cabeça. So, eu não quero agradecer. Você está me achando? Eu quero agradecer. E aí, cara, aleluia. Amém. Verso 40 é irrelevante hoje. Em esta moderna geração. É irrelevante. Você não precisa de ser seus servidores. Faça você mesmo. Faça você mesmo. Faça um homem. Vamos ver o que ela foi. Verso 41. Ela se levantou, depois inclinou-se rosto em terra e disse Aqui está a sua serva, pronta para servir e lamar os pés dos servos de meu Senhor. Verso 42. A Abigail logo montou um jumento e acompanhada por suas cinco servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Ela propriamente montou o jumento. Ela não estava andando por aí. Ela não estava perdendo tempo. Mas ela montou o jumento pela mente. Amém. Eu quero terminar com este culto. Amém. Quem pode encontrar uma mulher virtuosa? O valor dela é muito maior do que rubis. Deus diz que aquele que encontra uma esposa, ele encontra o bem. E recebe a bênção de Deus. Amém. Vocês querem ser abençoados por Deus. Aquele que encontra uma esposa, não uma namorada. Não, 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 não. Uma esposa. É, eu quero. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Deus disse. Deus disse em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, a palavra de Deus diz. É bom para que o homem esteja só. Amém. Que todas as irmãs digam amém. 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 E finalmente. It says in Eclesiastes. Eclesiastes. Dois é melhor do que um. Amém. Eles são melhor. Dois são melhor do que um. Consider the word of God. Considere a palavra de Deus. Pray over it. Ore sobre ela. Amém. Amém. Pray over it. Ore. Mas lembre que a fé e as obras. Amém. Não é suficiente apenas crer. A fé precisa ser colocada em ação. E isso é tudo que eu tenho para dizer esta noite. Mas todos os últimos dois sábados à noite. Eu estou pregando sobre relacionamento. Meu Deus, você quer ver as multidões que estão vindo. Eu sei que eles apenas querem ouvir o que a Bíblia diz. É tudo que eles querem ouvir. Tudo o que a Bíblia diz. Amém. 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 Amém.